Olá, família! Olá, crianças! Aqui é a Prograsa do Sei Palavra Cantada e hoje é dia de música. E a nossa primeira música é Família, da Rita Ramé e do Luiz Wack. Família, do Luiz Wack. Mora com minha mãe, meu avô e meu irmão. Eu moro só com meu pai. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta, quem mora com você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta, quem mora com você. Mora com meu pai, minha mãe e meu irmão. Mora com minha mãe, seu marido e tem de novo. E no sábado, como meu pai. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa o gostoso é ter, sempre uma família bem pertinho de você. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa o gostoso é ter, sempre uma família bem pertinho de você. E a nossa próxima música é Pode Virar, do Tiqueque. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Música 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 Música